MÚSICA 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 Direto da Vino Trato, hoje o grande protagonista das nossas produções é o azul marinho. O azul marinho que, apesar de ser um clássico, assim, ele tá super em alta agora, não é, Jana? E ele sempre é sofisticado, gente. Ele sempre traz requinte pra roupa, não é? Vamos começar pelas t-shirts da Gass. Básicas, nada básicas. Básicas, nada básicas, afinal são Gass. Qual é o preço dessas t-shirts? Essa é R$ 1,79. E essa é R$ 1,39. Esses são preços a prazo, gente. Uma malha maravilhosa. Uma t-shirt dessas, ó, vai com qualquer produção, né? Vai. Bom, aqui um vestidinho de marinho. Não, é uma graça esse vestido, né? Uma graça. E super fresquinho, tu pode usar ele também com uma sobreposição, uma t-shirt listrada de marinho branco também ficou amor. Quanto esse aqui? R$ 1,99. R$ 1,99. E a gente quis complementar esse vestido, que é o amor, com essa bolsinha aqui da Gass. Lembrando que a Finutrato trabalha com toda a coleção Gass. Então são peças que estão chegando e a gente ama Gass. Aqui, ó. Gente, olhem o que é essa regata aqui. Ela tem essa grega aqui na lateral. Olha a graça dessa regata. Marinho. Uma calça branca fica show, né? Quanto é essa? R$ 1,39. Tá. E essa calça maravilhosa, R$ 2,99. E daí a gente juntou essa bolsa aqui, super prática para usar atravessada, usar ela na mão. Que é da coleção que marca Finutrato. Quanto é a bolsa, Jana? Toda em couro, tá, gente? Essa é R$ 2,99. R$ 2,99. Uma bolsa de couro. Toda em couro. Vamos combinar, né? Bom, daí aqui, gente, olhem que essa bolsa aqui toda em couro. Maravilhosa. Que também tem marca Finutrato. Olhem que bolsa mais linda, mais claçuda, mais chique. Quanto é essa bolsa, Jana? Essa é R$ 3,99. Isso. E essas bolsas, elas tem renda extensor. Ai, que legal! Não, ela tá linda de maneira. Pode usar de mão ou no ombro, né? Com o bolsinho interno e de galassias desse couro. Tá linda? Não. Maravilhosa. E os preços maravilhosos também, né? Maravilhosa, sim. Maravilhosa. 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 Esse aqui, vamos ver. R$ 2,69. R$ 2,69. Esse, gente, não botou bolsinha já, né? É. Olhem aqui, ó, gente. Essa blusinha, eu tenho que mostrar pra vocês. Olhem a graça dessa blusinha. Felicadeza, né? Ela é básica, ó. Ela tem uma rendinha na ponta. Essa aqui é uma blusinha de R$ 1,39. E daí nós separamos com essa calça bem basicona da Guess, que é R$ 1,99. R$ 1,99. Que é uma calça que veste super bem e... Inegreditada, né? E ela é tradicional, né? E é uma Guess. Olha que lavagem linda. Não, linda. Vamos mostrar a bolsinha. Olhem a bolsinha que linda, gente. Ela tem um barbicacho. Essa aqui também é marca aqui no trato. Quanto essa aqui, Jana? Eu te digo... R$ 3,39. Não, olhem esse vestido. Completamente apaixonada por esse vestido. Olhem o que é a classe desse vestido. No vídeo não dá pra ver um tecido. Ele é um crepe, né? É lindo, né? Parece um crepe misturado com um rinho, né? Ele é lindo, chiquérrimo. E olhem a bolsa que a gente trouxe pra combinar com ele. Essa é uma bolsa de couro também, marca Fino Trato. Quanto? R$ 3,99 essa também. Isso. E pra finalizar... Esse vestidinho, Karine, a gente tem rodantado. Aquele azul. Isso. Olha aqui esse macaquinho, gente. Todo em azul marinho com branco. Lembrando aqueles azulejos portugueses. Isso. Olhem que lindo. Com babado. Ele é... Ele tem... Um franzidinho. Um franzidinho na cintura. Quanto esse aí, Jana? R$ 2,99. R$ 2,99. R$ 2,99. E a gente combinou com essa bolsinha aqui. Super prática. Uma cabaixinha. Excelente. Marca Fino Trato. R$ 2,69. R$ 2,69. Só pra mostrar pra vocês que a gente tem muitos motivos pra vir aqui na Fino Trato. Hoje nós falamos do azul marinho, mas tem todas as cores do arco-íris aqui, não é? Com certeza. E a Fino Trato, por enquanto, ela fica aqui na Dom Pedro II. Quem desce a Plínio Brasil Milano, tem aquela quebradinha da Dom Pedro à direita, tá? Que é um pedacinho só da rua da Dom Pedro. Na frente, quase, do Visualité. Número 1534. É só buzinar que as meninas abrem. Mas, em breve, a Fino Trato vai estar pra 24 de outubro mesmo. É isso aí. Semana que vem, mais Fino Trato pra vocês.